Calcinha Preta Após os boatos de um suposto desentendimento entre Silvânia Aquino e Paulinha Abelha do Calcinha Preta As musas do forró foram flagradas juntas A expectativa é essa E em clima de amizade Tudo começou quando o IG de forró no Instagram divulgou um print colocando em dúvida A fase atual da amizade das cantores Dizendo que as mesmas estavam brigadas e sem se falar há alguns dias Paulinha Abelha por meio de uma conversa no Instagram negou tudo E pediu apoio a quem é fã de verdade Silvânia Aquino conversou com gente do Ceará Abelha E também informou que tudo não passa de boatos A amizade segue normalmente E principalmente Não existe culpa alguma de Clevinho Namorado de Paulinha Nessa história toda Lembrando A própria Silvânia Aquino nos confidenciou Essa história é verídica Para completar As duas morenas foram vistas juntas Numa clínica de estética em Aracaju Sergipe Fazendo procedimentos Além das duas A mulher de Bel Oliver Mary Oliver Ex-dançarina do Calcinha Preta Também se encontrava no local Eu nem esperava Confira o momento Em que pode se ver Silvânia e Paulinha abraçadas e sorrindo Prontas para tirar fotos com uma fã que estava no local Vamos dar replay para que você tire suas conclusões Olha só Estou botando um filtrozinho Olha a sandalinha da menina Vem com quem doutora Daciana Que eu não sou besta nem nada Eu não vou ficar de carrinhos Com nada de errado Está tudo certo E fica mais linda ainda É fácil O bom é que aquele só sai lindo Beijo Me liga Eu vou ter que botar o meu Fala E aí é bom Que é detox Cheio de bola Estou pegando você no fraga Aqui Detox Clínica Lopes Bom Pelo que podemos ver no vídeo Segundo as informações das próprias cantoras Está tudo bem sim Do lado de fora da clínica Aguardavam pelas musas Cleverton Santos Namorada de Paulinha Abelha E curiosamente Olha quem estava lá também Passa sapato Não É Justamente Foi Está amarrado No nome de Jesus No nome de Jesus Agora ele está amarrado Silvio Moinho Ele mesmo O ex-marido de Silvânia Aquino Que também tocava na calcinha preta E foi o produtor da dupla Silvânia e Paulinha Você viu? Olha Vamos parar de brincadeira Vamos parar de um cara Brincadeira mais Cadê o que? Cadê o que? Olha lá Está escondido Laranja Dá desgrão Vou tirar com os homens aqui Não parceiro? Não filhão? Opa Legal é mozão? Mostra Vai ficar aqui só os homens agora Porque é mulher Eu tenho que tirar foto Olha rapaz Só tem uma melancia aqui Aí Matheus Em breve eu chego lá Três anos malhando Só tem uma melancia aqui Aí Matheus Em breve eu chego lá Três anos malhando Rapaz Só esmaiado Em breve Três anos de academia Eu fico assim Cadê o que? Cadê o que? Cadê o que? O braço Cadê o braço? Olha lá Está escondido Vai laranja Dá desgrão Recentemente Silvani Aquino afirmou Que estava solteiríssima E inclusive queria arrumar Um namorado Num programa de rádio local De Aracaju Sergipe Relembre Uma vez não tem discreta Você está solteira ou casada? Eu sou solteiríssima Eu não estou nem solteira Mas eu estou solteiríssima Está solteiríssima Mas eu quero mesmo Faça um quadro desse aqui Vou fazer E me entrega para cá Vou abrir inscrições A pessoa manda foto Manda o telefone E a gente faz uma seleção Está no ar, tá? Está no ar O que vai escolher sou eu Você está brincando Eu vou escolher para ela Você está brincando Você está falando sério Estou falando sério Você quer casar? Vai Não, eu não quero casar Ela quer um namorado Não, eu não quero casar Eu quero namorar Eu quero um namorado Começar a história de namoro De sair De jantar De cabazinho Tomar cervejinho Pois é Mas será que a nossa negona Está de chamego novamente Com o músico? Ou o tempo cuidou De fazer deles Apenas bons amigos? Isso Só vai perguntando A rainha do porró, né? Deixe seu comentário aqui embaixo Se inscrever no canal Sempre clicando no sininho Para ser notificado Curta e compartilhe o vídeo Se gostou Não esquece Que aqui sempre sai primeiro Deixe seu comentário Deixe seu comentário